Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião com a concordância do plenário, dispenso a leitura das atas da 79ª e 72ª das reuniões por terem sido publicadas. Em discussão, as atas. Não havendo quem queira discuti-la, é em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Ordem do dia. Emendas ao projeto de lei orçamentário, Peloa 19 de 2021. Discussão e votação das sugestões de emendas apresentadas na comissão pelos senhores membros para definição das emendas a serem apresentadas pela Comissão de Cultura ao projeto de lei orçamentária para 2022, PLN número 19 de 2021. Convido para compor à mesa o senhor Marcos Rogério Rocha, consultor de orçamento, que prestará as orientações técnicas sobre as emendas ao orçamento. Informo aos senhores membros que 16 deputadas e deputados apresentaram suas emendas e todas foram agrupadas pelo tema, resultando em quatro sugestões de emendas. Solicito ao senhor deputado Padilha que faça a leitura das sugestões de emendas. Muito obrigado, presidenta deputada Benedita. Então, vou passar a leitura do... São quatro emendas que são assinadas por um conjunto de deputados e deputados. Então, sugestões de emendas à lua 2022, PL 019, 2021, do Congresso Nacional. Os autores das emendas, deputada Alice Portugal, presidenta desta comissão, deputado Ayrton Faleiro, deputado Alexandre Padilha, deputada Áurea Carolina, deputada Benedita da Silva, deputado Chico D'Ângelo, deputado David Miranda, deputada Érica Cocay, deputada Jandira Feghali, Lídice da Mata, Luiziane Lins, Maria do Rosário, Paulo Teixeira, professora Rosa Neide, Sâmia Bonfim, Tadeu Alencar e Túlio Gadeiro. Esse conjunto de deputados e deputadas apresentam as quatro emendas construídas aí de forma consensual. Primeira emenda ao Fundo Nacional de Cultura, é uma emenda de acréscimo, promoção e fomento à cultura brasileira, valor total de 500 milhões, é isso mesmo. Segunda emenda, o IFAM, também de acréscimo, preservação do patrimônio cultural brasileiro, 500 milhões. Terceira emenda ao Fundo Nacional de Cultura, também como acréscimo, implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais, 500 milhões. Quarta emenda, administração direta, também como acréscimo, funcionamento de espaços e equipamentos culturais, 500 milhões também o valor. São essas quatro emendas, deputada Presidenta de Benedita da Silva, fruto de acordo construído pelo conjunto dos parlamentares que apresentaram emendas a propósito do orçamento. Em discussão, as sugestões de emendas. Encerrada a discussão. Em votação, as sugestões de emendas de número 1 a 4. Aqueles e aquelas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Agradeço a participação do senhor Marcos Rogério Rocha, consultor de orçamento, pela participação e informações prestadas. Votação da ata da presente reunião. Considerando que, para encaminhar as sugestões de emendas aprovadas à Comissão Mixta de Orçamento, há a exigência da ata aprovada, eu consulto o plenário se podemos dispensar a leitura da ata da presente reunião. Com a concordância do plenário, fica dispensada a leitura da referida ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Nada mais havendo a tratar, eu convoco as senhoras e os senhores membros para a reunião deliberativa extraordinária que ocorrerá na sequência. Declaro encerrada a presente reunião. A presente reunião. A presente reunião.